Esse ano, a mocidade tinha Elza Soares como seu intérprete, ao lado de Tião Rosa, e dizem que ao chegar à cabine de jurados, ela teria se ajoelhado e implorado para que não rebaixassem a escola. Presente naquele ano estava Castor de Andrade, figura já conhecida na Zona Oeste e que no ano seguinte assumiria o papel de patrono eterno da escola de Padre Miguel. Assinado pelo carnavalesco Clóvis Bornai, o enredo daquele ano era Rio Zé Pereira, que resgatava os carnavais históricos entre 1880 a 1914. Clóvis Bornai viria fantasiado de Luís XV, o grande mestre André, mas um ano estava fora, pois a sua famosa paradinha estava sendo proibida pela diretoria naquele momento. Ele assumiu a bateria da ilha. A mocidade daquele ano ficou na sétima colocação. Gente, da onde eu tirei que o nome do Tião da Roça era Tião Rosa? Não, não, não.